Eu adoro moto, como eu sou proprietário de uma moto, de uma Harley, de uma Fatboy, eu como eu tenho muito carinho por ela, eu gosto de fazer uma manutenção, fazer uma lavagem nela, limpar ela, fazer um polimento, fazer uma troca de óleo. E para mim poder fazer isso aí, eu criei aqui na minha serralheria uma plataforma de elevação para moto, que ela eleva essa moto para mim poder fazer uma manutenção adequada nessa moto. E devido ao sucesso, os meus amigos viram e gostaram muito, hoje, digamos, eles me pedem, eu comercializo essa plataforma aqui. Você levantou ela, você põe ela onde você quiser, você quer levar lá no canto, você leva, você quer trazer para cá, você traz, aonde você quiser, você põe essa moto. É um sucesso, e devido a esse sucesso aí, eu também criei um suporte também, um expositor, para que você também introduza a tua moto nessa plataforma, que ela fique parada na vertical. E aí A CIDADE NO BRASIL